As cobras são uma das espécies que apresentam mais tipos de formatos, cores e tamanhos. Cada uma se adaptando do melhor jeito para seu habitat. Cada cobra apresenta um comportamento único. Alguns bem parecidos com outras, como a forma de caça e matar suas presas. Algumas utilizam veneno para matar suas vítimas, já outras utilizam a força do seu próprio corpo. Seja qual for o estilo de matança da cobra, às vezes eles podem falhar e a cobra pode se dar muito mal. Confira nesse vídeo alguns acontecimentos onde cobras se deram mal ao tentar comer suas presas. 5. Leopardo Uma cobra piton pensou que tinha encontrado uma grande presa ao atacar um leopardo em Maasai Mara, no Quênia. Mas ela acabou se dando mal. O leopardo conseguiu usar suas habilidades para escapar da cobra e depois ainda deu um troco matando a cobra atrevida que tentou comer a presa errada. 4. Vaca Essas são as imagens incríveis que mostram uma cobra que foi encontrada morta com o estômago estourado. Tendo engolido uma vaca inteira. A piton birmanesa de 4,5 metros foi descoberta por um fazendeiro na província de Pitsanuluk, norte da Tailândia. A cobra estava com muita fome e a gula a matou. 3. Homem Essas imagens mostram uma grande cobra que tentou comer um homem na Indonésia. Mas adivinha, isso mesmo, ela não conseguiu matar o homem. E no final ainda virou lanche das pessoas desta aldeia que comeram a cobra. Uma história bem estranha e curiosa. 2. Empala Uma cobra até conseguiu matar uma gazela. Mas na hora de engolir o animal, os chifres da presa rasgou a garganta da cobra e acabou matando-a de forma curiosa. Dessa vez, a vítima deu o troco na cobra mesmo já estando morta. 1. Ovelha Essa imagem que parece uma montagem nada mais é do que uma piton que engoliu uma ovelha inteira e ficou presa em uma rodovia, sem conseguir se mexer. Mas um acontecimento que prova que as cobras não têm muita noção de tamanho quando vão fazer suas refeições. 2. Ovelha